E aí, como é que tá as coisas? E a Jaca, dando muito leite aí? Dá de leite. Rapaz, que maravilha, hein? Tô feliz demais, rapaz. O Cítio aqui é uma benção de Deus, né? Graças a Deus tá dando lucro. E isso que importa pro Zé Claudio, pra Marisa e pra vocês aí, né, Miguel? Passei ali, já peguei uma cana ali e trouxe aí pro gado de vocês aí, tá bom? Mas tem que cuidar, né, Miguel? Cuidar. Porque os bichinhos merecem, né? Porque eles dão retorno pra nós. Aí, ó o gado aí, que bonito, ó. A little bitty baby in a little bitty gown It'll grow up in a little bitty town Big yellow bus and little bitty books It all started with a little bitty look Well, it's alright to be a little bitty In a little hometown or a big old city Might as well share, might as well smile Life goes on for a little bitty while Hey! You know you got a job and a little bitty check Six pack of beer and a television set Little bitty world goes around and around Little bit of silence and a little bit of sound It's alright to be a little bitty In a little hometown or a big old city Might as well share, might as well smile Life goes on for a little bitty while It's alright to be a little bitty In a little hometown or a big old city Might as well share, might as well smile sociology matter Aí depois nós conversamos, beleza? Já sei Tchau E você que quer seguir a rede do Eurica Araújo Ver vídeos bacanas assim Digita lá na página Eurica Araújo Que vocês acham lá no Facebook E também tem o canal do Youtube Eurica Araújo 9242 E o Instagram Eurica Araújo Underline Oficial Deus abençoe a cada um de vocês Um abraço do Eurica Araújo Tchau Obrigado Valeu Tchau